Olá, rapaziada, beleza? Vou ver aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje eu tô aqui com um joguinho diferente, né? Que, meu, é meio que de parkour, meio de um robozinho que quer fazer parkour, tá ligado? Bom, eu tenho três habilidades A habilidade do soco, a habilidade de pular e, tipo, engordar, assim, tá ligado? Na verdade, essa habilidade tem até na vida real, né? Tem até na vida real essa habilidade Mas aí eu incho e, tipo, flutu, tá ligado? E a habilidade de ficar pequenininho Então, cada obstáculo eu tenho que usar alguma habilidade Eu tenho que pensar e é muito difícil Então, vamos lá, vamos lá O meu recorde é 248 Se eu conseguir fazer uns 500, tá bom já, vai Vamos lá É difícil, velho, é difícil Tem que pensar muito, tá ligado? Você tem que pensar muito, vai Aqui, boa Aqui, ótimo Boa Boa, 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 boa Ali na frente vai ficar O mais difícil, mano É o... É o... Azelson Consegui Ai, meu Deus, não Não, não, não Ó, esse daqui Ah, ótimo Ótimo Retardado Retardado Vai Aqui Eu tô confundindo os botão, velho Eu tô confundindo os botão Não, não, Wolf Não, não é assim, ó Pula Beleza Ai, mano Ai, mano Você começa a errar? Você começa a errar todas? Aqui Aqui Ah, mano É muito difícil, velho É muito difícil esse jogo Ah, mano Nossa, o cara que criou isso Ele... Tô ficando irritado Tá, vai Ah, mano É... Ô, os caras colocam... Esse daqui, ó Esse... Esse daqui Esse daqui você pode chamar de... Sei lá, mano De... Sei lá, mano Nossa, chama ele de sei lá Vai Nossa, como que eu passei ali? Como que eu passei ali? Eu não sei Boa, 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 boa Ah, não Não Tá, vai Agora concentra Até tirei o chinelo A bagulha ficou séria agora Vai Eu não consigo ficar pequeno Vai, 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 vai Tô ficando irritado 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 Aqui, beleza Soco Vai, vai, agora vai Agora vai, agora vai Vai, 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 vai Eu não consigo ficar pequeno nesse caramba Nossa senhora Tô ficando muito puto, juro Agora vai, agora vai, agora vai Boa Eu não consigo Eu precisava de ter mais uns 98 dedos, mano Pra dar certo isso daqui, tá ligado? Sério Olha lá, olha lá Olha lá, eu não consigo fazer E eu não consigo jogar Boa Boa, fiquei pequenininho Boa Ótimo Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou ficar só com dois Só com os dois dedos aqui Que é o de pular e o de socar E aí quando eu tiver pequenininho Não, eu vou ficar aqui também Vai, 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 vai Eu vou conseguir, eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou vencer na vida Eu vou vencer na vida Eu vou vencer na vida Boa Nossa, boa Boa, boa Ótimo Ótimo Boa, boa, boa Tô pegando a manha Tô pegando a manha do joguinho Tô pegando a manha do joguinho Tô pegando a manha do joguinho Ótimo Boa Boa, boa, boa É agora Ah, agora eu peguei a manha Agora eu peguei a manha Ai, não Quando eu peguei a manha Eu vou rir Não, não Agora eu peguei a manha Agora eu peguei a manha Agora eu peguei a manha Não, peguei a manha Boa Fez 20 pontos Ótimo Pegou a manha certinho Pegou a manha certinho Que ótimo Isso que me irrita Eu vou uma bem E 390 mal Tá ligado Ótimo Ótimo Nossa senhora Tô ficando irritado Ai meu Deus do céu Que droga Que boa Tá de sacanagem Que a minha face Ah, vou correr pequenininho também Vou correr anãozinho também Ah, meu Deus do céu Ah, não tô aguentando mais não Vai, 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 vai Agora vai, mano Agora eu peguei a embala desse jogo Vai Se eu morresse ali Eu juro que eu ia chutar alguma coisa Ah, mano Quem colocou esse negócio aí atrás? Ah, para Nossa, quase caí Ai, mano Beleza Beleza Tô ficando irritado Eu tô ficando irritado Eu tô ficando irritado Aperta 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 Botão desgramado Aperta 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 Beleza 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 Vai, agora vai Agora vai Agora é a hora da vitória Agora é a hora da vitória Puta que me pariu, viu Puta que me pariu, viu Vai Puta que pariu De poste na frente Meu Deus do céu Não dá para jogar esse negocinho Olha lá, olha lá Nossa, surfei no ar Surfei Ah Ah Ah, mano Sério Que boa Agora vai Vai Agora Agora vamos Agora vamos Quebra aqui Ok Acho que eu nunca Passei tanta raiva Num jogo Num jogo De tipo Mano Não é 2D Porque Sério 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 Mano, eu estou rindo Para não chorar Sério 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 Eu estou rindo para não chorar Boa Pega o cantinho aqui Pega o meiuca Boa Boa, 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 boa Agora mudou do que está certo Agora mudou do que está certo Puta que pariu Vai Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Quebrou aqui Ótimo Eu estou desistindo desse jogo Boa Ficou pequenininho Ficou pequenininho Ficou pequenininho Ficou pequenininho É Cebola Agora 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 Puta que pariu Agora 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 Que ódio Foi 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 Agora Agora é o recorde Ótimo Puta que me pariu Velho Nossa Mano A puta que me pariu Está ficando pequeno Por tanto Pessoal que eu estou mandando Para lá Na moral Na moral Boa Agora foi Agora foi Vai Vai Agora vamos Eu não sei porquê Mas na hora de pular Eu tenho que apertar Eu tenho que apertar Espaço Mano Será que é coisa De Minecraft Ai Minha mão Velho Nossa Doeu Nossa Doeu Vai Agora vai Não 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 Eu estou desistindo desse jogo Eu estou desistindo desse jogo Sério Vai Agora Agora é Agora é Agora é o recorde Estou sentindo que agora é o recorde Agora é o recorde Vai 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 Boa Ah mano Chega Eu desisto Eu desisto Não quero mais jogar esse joguinho